Let's go Tem que montar bonitinho, vai Assim, ó Tá errado, Bia? Tem que desguardo Né? Senta aí, quer ler aí? Deixa eu me ir te ajudar Agora aí Você desmontou? E agora, pra montar? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem Então, bora lá Começar um vlog Fala oi, Bia Oi, tô montando aqui, ó A Bia tá aqui montando Quebra-cabeça Então Fala oi, Beca A Beca tá aqui brincando Também Uhum E é isso, gente Hoje é quinta-feira Tá de tardezinho Já vai dar quatro horas Já vai dar quatro horas Elas tão aqui brincando Tô aqui com elas, né? É A Rebequinha A Rebequinha tá aqui Ela tira e coloca Tira e coloca E a Bia tá aqui montando Quebra-cabeça Tudo bem? Eu tô montando aqui, ó Olha aqui, ó Olha lá, ó Tô montando Quanto vai caber naquele dia Agora Tô montando aqui Ai, é isso, meus amores Vai, mãe Vai, cara Oi, bebeu, hein, ó Então, meus amores É sexta-feira, né? Eu falei pro Júlio pra gente fazer Hoje um pastelzinho Aí eu tirei aqui, ó Carne moída Aí aqui as loucinhas Ficam aí Ela secada Depois eu guardo Tá? Mas por aqui tá Tá aqui organizado As meninas estão aqui, né? Brincando Olha que legal Olha, gente Ó Fica assim Fica assim, né? Aí eu tirei a roupa ali do varal E pegar pra Pra dobrar Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Um produtinho que chegou Olha, gente, eu coloquei na tomada aqui Que é mais baixa Fica bem legal, olha Você vai entrar à noite no escurão Não pode, assim quebra, meu amor Você vai colocar à noite, bem no escurão mesmo Não, não pode colocar a mão Olha lá Oi, meus amores Hoje é sexta-feira, gente Ontem, comecei a gravar ontem o vídeo Mas O que aconteceu? A gente foi A gente não ficou em casa A gente foi pra casa da minha tia Então A gente foi jantar lá Então Não teve noite de pastel Então hoje vai ser noite de pastel Agora eu vou colocar aqui, ó A máquina pra trabalhar Hoje Amanheceu Friozinho Vamos colocar a máquina aqui Pra trabalhar Olha, hein, Chico Então, como eu tava dizendo, né Ontem A gente foi pra minha tia Então a gente jantou lá Então hoje Que a gente vai fazer a noite de pastel Fala oi, Bebeca Oi Hoje Amanheceu frio, gente Tá friozinho O tempo virou Bibi tá aqui Fala oi, Bia Oi Ela tá aqui assistindo Hoje amanheceu frio, gente Olha só Vou mostrar pra vocês Oi Nina Fica aí Que tá chovendo Olha só Meus amores Hoje Como que tá Tão tempinho Feio Tempinho Cinza Então Hoje O dia só vai ser Dentro de casa Dentro de casa não, né Porque Pra lá, Nina Nina Não é pra sair Fala oi, Nina Fala oi Fala oi, pessoal A Rebequinha, gente Ela tá Enjoadinha Né, Beca? Fala Fala Porque você tá enjoadinha Fala Gente, eu comecei O desmame Por aqui Né Ela já vai fazer Um ano E nove meses Então Tô começando O desmame Então ela fica assim Vem, mamãe Então ela fica assim A maior parte do tempo Ela quer ficar no colo Mas é assim mesmo Né, gente Tem que estar preparada Porque senão Você não consegue Fazer o desmame Né Porque você fica com dó Dá dó Olha como ela fica Tadinha Fala O pessoal A sua frustração Já ficou noite aqui Gente A gente tava lá Na mãe, né Chegamos E agora eu vou Tá preparando aqui A carnida Pra gente fazer Um pastel Então bora lá E vamos Amores Ó Carninha Já tá aqui Ficando pronta Carninha Já tá aqui Ficando pronta Ó Olha só Coloquei cebola Salsinha Com cebolinha Né É E azeitona E o temperinho Que eu gosto De usar Tá Aqui já tá Pronta Agora eu vou Tá triturando Queijo Então meus amores Eu vou Mais 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 Eu vou Tá triturando Queijo Porque eu acho Melhor Pra fazer Pastel Né Porque Reem Triturado Que Ele derrete Melhor Tá Olha só Meus amores Eu já tô Aqui montando Tá Pastel Eu montei Eu montei Alguns Ali Tô montando Aqui Esse aqui É o de balbo Né Tá Lindo Ó Gente Eu gosto De De triturar Que fica Bem Moidinho Aí fica Até melhor Depois Pra Derreter Né Então Aqui Não Releco Um Então Meus amores Eu já fiz Né Eu fiz Pequenininho E fiz Um grandão Ali pro Júlio De carne Fiz Dois De carne Que a menina Não vai querer De carne Não quer mais Queijo Então Fiz Dois De carne Caso Elas Queiram Eu dou pra Elas Se não Elas Começam De queijo Mesmo Bom E agora Bora Fritar Né Então Meus amores Já tá Aqui Ó Pastelzinho A gente vai Comer Então Meus amores Agora a gente Vai comer Né A gente vai Comer Daqui Da Bebeca Toma Bebeca Coloquei Aqui Já o tapete Gente Porque tá Frio No dia Seguinte Já chegou Aqui a hora Do almoço Gente Sobrou Essa carninha De ontem Né Aí Eu Estou sentando Aqui Já fiz O macarrãozinho Aqui ó Vou dar Para as meninas Almoçar Agora A gente Tá tomando banho Pra almoçar Também Tá bom Fala oi Gente Gente Isso aqui Não é sujeira Não Tá É Descassadinho Da mesa Então Vou dar Comidinha Pra elas Vem Vem No dia No dia Seguinte Oi Mãos Amores Hoje É domingo Dia das mães Um feliz dia Das mês Pra vocês Tô fazendo Aqui uma Sobremesa Pra tá Devando lá Com a minha Mãe Né E hoje A gente Vai finalizar Esse vlog Oi 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 Fala Feliz dia Das mães Feliz dia Da mãe Fala oi Mãozinho Rebeca Eu já fiz a massinha aqui Vou tá colocando na forma Pra poder assar Olha só meus amores Passou um pouquinho Queimou aqui Mas já tá pronta a massa Eu já tô preparando o recheio Tá bom Eu vou tá mostrando agora O Olha só gente Ficou simplesinho Né Eu não sabia o que fazer Eu resolvi fazer Essa tortinha Aí eu fiz O ganache Ó E o ganache É opcional Pra quem quiser Tá colocando Né E agora a gente Vai tá indo lá Com a mãe Estamos indo Pra mãe Rebequinha Quis colocar Essa mochila Gente E esse vestido Tinha colocado Uma leg E a blusinha Como a senhora Beatriz A minha Quis colocar O vestido Aí a menininha Que também Quis colocar O vestido Fala oi Mael Oi Fala oi Beca E deixa o lá Queimbola Deixa todos Vambora lá Gente Fala meus amores vou mostrar pra vocês só o que chegou aqui, tá? a gente vai pegar esse aqui esse aqui é pra auxiliar no emagrecimento, né? oi então eu comprei esse aqui, gente depois eu vou ver se tá funcionando pra minha tia funcionou vamos ver se pra mim vai funcionar também, né? tem o lacradinho então veio três frasquinhos, tá, gente? olha só três frasquinhos cada um tem 60 unidades de Pitopor Caps ele ajuda no intestino ajuda a diminuir a ansiedade de comer doce então eu vou estar tomando eu vou começar amanhã, não tem saúde não chegou hoje e também, gente chegou esse daqui tá? tô mostrando aqui pra vocês vamos ver se foi tudo certinho olha só, meus amores chegou esse aqui nossa, pensei que era um pouco maior mas tá bom, ó é um quadril esse aqui tá escrito gratidão esse tá escrito amor esse tá escrito fé esse tá escrito antes de tudo fé depois de tudo gratidão mas eu não gostei não não gostei achei 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 pequeno e também eu achei opaco eu achei ele pequenininho gente eu pensei que ele era um pouquinho maior e eu achei que a cor não tá tão viva que nem tá mostrando lá, né mas eu não compraria de novo nessa loja não compraria de novo quer dizer, não vou comprar de novo nessa loja porque eu tinha feito pedido eles falaram que tinha já enviado e eles não tinham enviado eu tive que estender porque eu queria muito aí eu fui estender o prazo de garantia da Shopee, né e no final acabou que eles foram enviar no último dia do último prazo que que deu lá, né mas é o que tem ó veio com essas fitinhas aqui que é pra tá colando e eu vou tá colando ali na sala e é isso, meus amores isso aqui foi a comprinha é que na verdade foi o Júlio que me deu, tá bom? marido que deu então, meus amores eu vou finalizando o vlog por aqui, tá bom, gente? né então é isso, meus amores feliz dia das mães que Deus abençoe a todos vocês tá bom? e se você é novo aqui no canal já chega se inscreve deixe seu like seu comentário e compartilhe com seus amigos tá bom? até a próxima tchau 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 tchau